Fala, meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, querida? Tudo bem. Gente, olha esse bolo, que lindo. Olha esse bolo de banana caramelada. Nossa, que sucesso, Lorena. Você gostou da receita? Linda demais. Gente, uma receita é super simples, fácil e barato. Que banana é barato, né, Lorena? Isso aí. E é tudo que o povo gosta. Olha essa aqui, olha a fofura desse bolo. Hum, minha boca encheu de água agora. Meu Deus, pode fazer na sua casa. Então já se inscreve no canal, clica aqui embaixo. Deixa o seu joinha para ajudar o nosso canal. Vamos trabalhar, querida? Bora. Olha bem, olha como é que ficou fofinha essa massa. Olha por dentro. Perfeito. Hum, roda a vinheta, editor. Vamos lá. E eu vou comer agora. Ai, que delícia. Fui. Então vamos lá, pessoal, iniciar uma receita de bolo de banana caramelada. Uma receita sensacional, Lorena. Isso aí, amor. Tem quem não gosta, né? É um bolo maravilhoso, né? É um bolo de pó. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. É só abrir o box de informação, está tudo especificado. Mostra aqui, vem. Olha que fácil. Vou usar bananas. Aqui eu tenho seis, mas eu acho que eu vou usar mais, tá? Então deixa umas sete, oito bananas aí. Três xícaras de farinha de trigo, três ovos, uma xícara e meia de açúcar refinado, uma xícara de óleo. E a minha xícara, Lorena, ela tem 200 ml, essa xícara aqui, ó. A xícara de vó. A xícara de vó, pelo menos a minha avó, não sei a tua, né? 200 ml de leite, uma colher de sopa de fermento químico para bolos e a nossa calda, que eu já vou ligar o fogo aqui, ó. Vou usar uma xícara e meia de açúcar para 3 quartos de xícara de água. Eu não sei o que é 3 quartos de água, eu vou ensinar pra você. Ó, a xícara tá aqui, ó. Você põe quatro dedos, 3 quartos é esse aqui, Lorena. Ah, 3 quartos de vó. Meu Deus, a pessoa viveu na escola e não aprendeu, hein? Agora com 3 segundos. É isso daí. Então aqui, ó, vou deixar com calma esse açúcar derreter. Eu precisava dar uma panela um pouquinho mais baixa, mas não temos para hoje, então vai ser essa aqui mesmo, né? Deixa derreter esse açúcar tranquilinho, pra depois a gente colocar água, fazer o caramelo e colocar a nossa formita. Essa forma aqui não foi untada, nem enfarinhada, ok? A gente só vai colocar a calda aqui e fechou. Quer saber o tamanho? É, justamente. Esse é o problema. Quando eu uso as coisas, eu não sei onde que eu deixo depois. E eu tinha guardado aí, né? Então aqui, ó, vamos lá. Tem 30 por 22, beleza? Beleza. Então vamos deixar derreter esse açúcar aí que eu já volto com vocês. E deixa o forno pré-aquecido. Começou a receita, já pré-aquece o forno. Ah, meu Deus, eu sou cego. A quantos graus? 180 graus. Beleza. Foca lá que eu vou atender quem chegou ali. Olha lá, gente, ó, já derreteu. Com calma, eu vou baixar o fogo. Agora você vai colocar a água e vai ficar sossegado, tá? Não põe a mão não, que é perigoso, ó. Cuidado com o vapor. Cuidado com o vapor. Deixa trabalhar sozinho. Aumenta o fogo, ele vai derreter esse caramelo que cristalizou. Vai ficar um caramelo maravilhoso, tá? Foca lá bem, ó. Olha lá, ó. Vez em quando você vem e dá uma mexida pra ver se tem alguma coisa grudada, só pra você sentir, ó. Mas depois que ele desmanchar aquele cascão, né? Depois que ele desmanchar, aí não vai ficar mais nada. Aí, ó, com cuidado, você pega um pano que esteja limpo, né, Lourinho? Deixa eu ver se tá limpo. Tá limpo. Aí você vira o caramelo aqui na forma, ó. Cuidado com o caramelo, o caramelo queima, mas queima de verdade, tá? Tudo bem que ele poderia queimar a língua de algumas pessoas que xingam a gente, né, Lourinho? É verdade. Mas... Tá brincando, tá, gente? Ó, joga aqui, espalha. Tenta jogar um pouquinho na lateral também. Oi! Tá louco de bom, ele vai esfriar e ele vai endurecer. Aí, ó, vamos seguir o caminho aqui, né? Então pega as baraninhas. Você tem a opção de cortar assim, deixar ela comprida ou assim, ó. Eu vou cortar assim que eu sou meio exigente e eu gosto que fique bem bonito e perfeito. Aí, espere esfriar, tá? Eu tô fazendo aqui, mas não segue eu não. Espere esfriar. Aí você coloca as bananinhas assim, ó, uma do lado da outra. Pode cortar de comprido, do jeito que você achar melhor. Meu amigo Delcio, alarme segue, tá aí, Lourinho? Chega mais, Delcio. Segue o meu amigo Delcio da Alarme Segue lá. Que ele tem um canal também no YouTube. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? E ele é fazendeiro? Ele tem vaca, tem um monte de bicho. Eu falei pra ele, grava mais vídeo, homem. Né, bem? O povo gosta. Ele gosta mesmo. E ó, aí você vai fazendo, tá? Sem pressa, bananinha por bananinha, até a gente completar tudo ali, tá? Beleza. Então vamos fazer. Ó, lindo, 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 tá? Não fica aquele caramelo muito aguado, mas também não fica muito firme. Combinado? Vamos pro nosso bolo agora, ó. Vou colocar aqui os ovos. Opa, tem uma casquinha aqui. Ó, aí. Uma casquinha. Aí. Ovo caipira? Ovo caipira. Os ovos, açúcar. Vou misturar bem. Então aqui, ó. Misturou bem. Agora eu vou entrar com óleo. Já coloco o leite. Pronto, misturou. Agora farinha. Não esquece de peneirar, porque eu esqueci. Acho que tudo bem. Ó, mistura. Ó, misturou. Olha que massa bonita. Linda. Fica uma massa lisa, fofinha. Fermento em pó, pra finalizar, você vai só agregar. Olha que beleza. Tá lindo, hein? Prontinho. Agora é só colocar na nossa forma, levar a passar. E um abraço pro Gerteiro. E um abraço. Ó, vamos colocar a forma aqui pra gente colocar essa massa. Ó, agora você só vai ver. Olha que massa linda, gente. Eu tô apaixonado dessa massa aqui. Perfeito. Olha que sucesso. Uau. Sou meio canhoteiro. Canhoteiro é ótimo. Sou meio contrário das coisas. Mas vamos colocar essa massa aqui e vamos espalhar ela, tá? Espalha com calma. Ó, espalhou. Esquenta a cabeça não, com aquela caldinha que às vezes vem por cima, vem na lateral, vai ajudar a umedecer esse bolo. Vai ficar delicioso, tá? Então eu vou levar no forno agora pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 40 minutos. Tá show de bola. Vamos comigo? Vamos. Vem cá, então. Vamos lá. Gente, ó, não pode deixar esfriar muito, senão o caramelo depois vai impossibilitar de você desgrudar as bananas. Desgruda no fundo, né? É, então ó, tirou do forno, deixa esfriar só um pouquinho e a gente já vai virar aqui na tábua, tá? Eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível, sem queimar as mãos também. Uau. Ó, e você pode voltar as bananinhas que saíram, ó, você viu como é que cabia mais banana, Bem? Eu quis ver. Aí, ó, deixa eu arrumar aqui, ó. Tipo ali na forma. Tem só duas aqui, ó, pode ver. Ué, escorregaram. Meu Deus. Escorregaram, um pouquinho pra lateral, né, mas só pra colocar aqui. Que cheiro bom. Ai, que delícia. Hum, gente, isso aqui é tudo de bom. Eu tô babando, eu não experimentei ainda. Olha a banana. Olha esse bolo. Nossa, eu tô salivando. Quentinho. Hum. É tudo de bom, gente. É muito bom. Filma aqui, meu bolo. Olha isso. Vou mostrar pra vocês a fofura desse bolo. Esse bolo não tem encabimento. Sem encabimento mesmo. Olha isso. Meu Deus. Pelo amor. Faça esse bolo na sua casa, gente. Não tem coisa melhor. Faz sabor, né? Faz sabor, né, Lorena? Hum. Hum, tá bom. Gastou? Não, não. Não comi ainda. Não? A banana não tava muito madura. Quanto mais madura, melhor. Isso. Vai ficar mais molhadinha ainda. Tá bom? Mas é o que eu tinha aqui em casa, então vamos usar, né? Então, ó. Se gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar. Vai na sua casa aí, depois marca o pai lá no Instagram. Receitas de pai, tá bom? Tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus, que eu vou comer. Chama os amigos, ó. Hashtag chateado. Você não deu nenhum pedaço pra mim. Não, não. Verdade. Então, não vai passar em branco, não. Nossa, que é bom demais. É que não dá vontade, dá pra ninguém. Fala bem a verdade. Bom, né? Bom, bom, bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.